Land Rover, Defender, Verde, Monster, acho que são coisas que nunca subiram todas juntas no mesmo carro, não, nada disso, claro que já subiu, e claro que é uma Defender 110, uma Station Wagon das compridas, que também é uma coisa que não se vê com muita facilidade, mas ainda há algumas, e esta, que é uma motorização que eu mais gosto, que é uma TD5, desafio neste carro, já vinha com muito equipamento para as nossas mãos, muito bem equipado, com material muito bom, veio para as nossas mãos para fazermos um Rollbar em que tivemos que enquadrar e encaixar o Rollbar em todo esse equipamento que a carrinha já tinha, portanto, o desafio foi esse, e agora vamos partilhar convosco como é que ficou o resultado final, portanto, Rollbar do estilo dos que gostávamos de fazer, aqui na parte frontal tivemos de fazer o arco completo à frente, para que nascesse aqui lateralmente estas barras do Rollbar para irem ligar à parte interior, porquê? O carro já tinha esta grade, então quisemos aproveitar a grade para ficar incorporada na mesma aqui no Rollbar, então, o que é que fizemos? Estes portos são os originalmente da grade, o que é que a gente fez? Aqui na parte frontal cortou-os, cortámos também aqui, fizemos umas alhetas soldadas ao Rollbar, alhetas essas que apertam por parafusos a este sistema da grade que já tinha, de maneira a que fique com a grade na mesma, aqui neste carro, para andar com uma vela de uma tenda, James Baruch lá em cima, mais, precisava de uns toques a nível de interior, porque o dono ainda não tinha tido tempo para isso, então a gente aproveitou que estava cá o carro e fizemos umas surpresas, ok? Quartelas forradas, direitinhas, ok? Chadilho forrado a preto, aproveitámos, vemos o promenor do Rollbar que tem um X aqui a meio, porque isto é um carro só de 3 lugares, o Rollbar só faz sentido existir só até esta parte, portanto, fizemos aqui um travamento em X, ok? A parte interior do Rollbar. Outra cena que acontece muito nos Defenders, esta alcatifa, napa original, de entrar e sair, o pessoal a bater sempre aqui com os sapatos e com as botas, fica sempre com muito mau aspecto, acabam por ficar sempre rasgadas. e depois fizemos estas chapas que faz com que deixe de se ver esse estrago lá dentro e obviamente dá este acabamento mais bonito, a dizer Monster. Isto, portanto, aproveito já para vos dizer que vai ser um dos extras que vamos ter à venda no nosso site para toda a gente tiver este problema nos Defenders. Também vos dou uma ideia, é um carro que não tem alcatifa e tiver a cor original por baixo e este canto fica bonito ali em cima, na mesma, ok? Mais uma cena, bora! Escada! O dono do carro pediu-nos uma escada diferente e nós, pronto, trabalhámos em fazer aqui um modelo de escada diferente. Foi toda cortada a laser e depois incorporada aqui neste design da traseira sem que interfira com a zona da matrícula, nem com os faróis de origem. Fiz porquê? Baixei este pedal de origem, salve, ó! Está lá em cima, na plataforma que está aqui, que a gente fez, para a grade, para subir para a tenda mais facilmente. Ok? Futuramente, vamos ter também este item à venda no nosso site para todos os Defenders que tenham, obviamente, esta configuração de arco-top. Vamos abrir aqui atrás. Aqui, a cartela também estava em muito mau estado. O nosso Defender, obviamente, fez este trabalho fantástico, ficando lá o carro com outro aspecto, por causa daquelas coisas que os carros ficam com mau aspecto quando está raspado e então assim ficou com um acabamento topo de gama. Aproveitamos para olhar lá para trás e ver aqui a parte traseira e o interior do rolobar. Ok? Opa! Um eco-bag da James Barood. Sempre muito fixe para o pessoal não deitar garrafas e outras coisas para o chão. Fica sempre muito feio e como eu já disse uma vez, quem tiver só 4 jantes especiais bonitas e a suplenta é uma jante de ferro. Isto é brutal! Para tapar essa jante de ferro. Eu nem sei como é que é esta. Vamos aproveitar, vamos lá. Já, é uma de sério. Tinha que haver melhor assim. Aqui, aplicamos o farol de trabalho LED da Vision X que manda uma pancada de luz que é uma coisa maluca. E pronto, é este o aspecto. Aqui. Tudo, encaixes. Conseguimos também, com este tipo de configuração aqui, fazer com que este snorkel da Safari não saísse da sua posição original por causa do arco do rolobar. Portanto, uma Defenda 110, pronta para a aventura e para a má vida. E agora, com mais segurança, a nível do todo terreno, caso um dia se distraia e dê uma viradela para o lado. O rolobar é sempre daquelas coisas que... Saúde para vocês e sigam sempre o canal da... Ons There!